Abelhinha Zangão, realmente a frente fria que eu falei no nosso último vídeo, que estava chegando do sul, chegou. Graças a Deus, porque refresca um pouco, dá um alívio para as plantas, mas choveu a noite inteira e choveu o dia todo. Aqui no espaço verde não caiu planta nenhuma, mas derrubou um vasinho de jabuticabeira que estava ali na frente, lá onde toma sol. E mexendo nesse vaso e mexendo nos outros que estavam do lado, me deparei com um problemão que você de repente deve ter aí. Quando eu fui puxar o vaso, embaixo dele tinha um ninho de formiga. Só de falar de formiga eu já fico me coçando. Depois me fala aqui nos comentários se não dá nervoso a gente ver aquele monte de formiguinhas andando. Hoje eu vou conversar com você a respeito disso, dessas formigas que perturbam a gente em vaso, tá? Não é formiga no chão, em pasto, na grama, não. São as formiguinhas que atacam vasos, que fazem ninho naquela camada de drenagem dos vasos. Algumas que ficam nas plantas, porque nem todas as formiguinhas estão lá para comer as suas plantas, sabia? Então fica aqui que você vai até achar simples a solução que eu vou te dar. Perto das soluções que você já deve ter visto aí no YouTube, várias mirabolantes podem até funcionar, mas são mirabolantes. Eu vou te contar aqui. A minha solução é muito simples, mas eu te garanto que funciona. Para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Você vê por aí no YouTube aquelas pastinhas que você coloca em volta do vaso, você vê, vou falar muito de semente de gergelim, de isca que você coloca em volta da tua planta que gruda, sabe? Que nem um durex assim. Você vê coisas mirabolantes para você fazer com os teus vasinhos, com as tuas plantas. Mas primeiro, além de dar muito trabalho, tem também produtos químicos fora essa pastinha que você dilui na água e você coloca nas plantas. Mas você que me acompanha aqui sabe que eu não gosto de nada dessas coisas químicas. Tudo que puder fazer para o natural, eu prefiro. Primeiro porque eu tenho muitos bichinhos. E essa pastinha é bom que você saiba. Ela funciona, porém ela é doce. Então ela pode atrair o teu pet, o teu gato, o teu cachorro para lamber. Ou atrai às vezes alguma criança que pode passar o dedo, sentir o gosto, ver que é doce e aí não vai dar bom. Então por isso, todos os tratamentos que eu ensino para você e que eu faço aqui nas minhas plantas, são tratamentos o mais natural possível. Não poderia ser diferente com as formigas também. Primeiro eu quero te explicar uma coisa, Belinha. A gente tem que pensar como uma formiga. Existem dois grupos de formigas. As formigas cortadeiras, que são aquelas formigas maiorzinhas que a gente vê andando com as folhinhas. Vou te contar uma coisa que você não... eu acho que você não sabe. Você sabia que as formigas cortadeiras, elas não comem as folhas? Não comem os frutinhos? Porque para que ela ia carregar para o ninho? Ela não come. Ela pega aquelas folhinhas, leva tudo para o ninho, para ele embolorar, mofar. Porque elas se alimentam daquele bolor, entendeu? Então por isso que elas levam as folhinhas para lá. E a gente tem o outro grupo, que são aquelas formigas bem miudinhas, bem pequenininhas, que a gente costuma falar que é formiga doceira, que a gente também vê andando nas nossas plantinhas. E são essas que costumam fazer ninho nos vasos, na parte de baixo dos vasos. Essas daí, elas não comem as suas plantas. Não precisa ficar com medo. Essas pequenininhas, elas não vão destruir a tua planta, não vão comer. Elas estão ali por um outro motivo que eu já vou te contar. As formigas cortadeiras, elas estão no vaso, normalmente elas aparecem nos vasos quando a terra está muito pobre de nutriente, ou quando ela está muito seca, muito compactada. Sabe aquele substrato que você não coloca uma boa drenagem, ou não coloca areia, ou não coloca perlita? Ele fica muito compactado e você vai molhando, você vai regando. Com o passar do tempo, ele vai compactando, compactando. E aquilo, as formigas adoram. As formigas cortadeiras, elas gostam muito de fazer ninhos nessa terra mais dura, aonde o substrato está mais compactado. E principalmente quando ela está pobre de adubação. Mais especificamente, quando você for adubar as suas plantas, não esquece de olhar no rótulo do adubo, se tem um micronutriente chamado molibdênio. Esse micronutriente, quando falta, é quando as formigas cortadeiras mais gostam de fazer ninho nesses vasos. E aí o que elas fazem? Elas ficam passeando nas plantas e pegando, dando mordidinhas nas folhas, nos frutos, nas florzinhas. Elas comem a tua planta toda, se deixar. E colocam tudo pra dentro do ninho, pra embolorar e elas poderem ter alimento. Só que quando você vai dar conta, do dia pra noite é muito rápido, porque elas são muitas. As formigas atacam normalmente do final da tarde pra noite. Aí no dia seguinte, quando você vai ver, me conta se não é assim que acontece. Quando você vai ver, a tua planta tá toda mordida, você acha às vezes até que é outros bichinhos. E não é. É justamente a formiga cortadeira. E tem as formigas, que nem eu falei, que a gente costuma falar que é formiga doceira, que é aquelas bem miudinhas, bem pequenininhas, que fazem ninhos nos vasos. Essas daí, elas gostam de fazer muito ninho na camada de drenagem. Elas fazem ninho na raiz, mas eu vou te explicar por que que elas fazem. Essas não comem as suas plantas. Elas só ficam na planta, sabe por quê? É nojento o que eu vou falar agora. Mas essas formiguinhas pequenininhas, elas não são chamadas de doceira, elas estão ali só pra se alimentar do cocô, da coxonilha e do pulgão. Olha como elas são nojentas, né? Mas é isso, elas se alimentam da coxonilha, do cocô da coxonilha e do pulgão. Inclusive, elas ficam dentro do teu vaso. Às vezes, elas fazem ninho, mas às vezes também é pra comer o cocô da coxonilha de raiz. Quando acontece idade, você tá com coxonilha de raiz no vaso também. Então, elas ficam lá numa boa. Enquanto tiver coxonilha, enquanto tiver pulgão, elas vão adorar. Elas não querem saber da tua planta. O problema é que a coxonilha e o pulgão estão sugando a seiva da tua planta. Estão acabando pra tua planta. Aí, nesse caso, não adianta você passar nada pra matar as formigas, porque você tem que matar a causa, que é a coxonilha, o pulgão ou a coxonilha de raiz. Aí sim, você acabando com a coxonilha e o pulgão, elas automaticamente vão embora. Elas não vão mais vir no teu vaso. Porque o que elas querem é isso. Agora, eu vou te contar uma curiosidade. Você sabe, a joaninha, ela é um predador natural da coxonilha e dos pulgões. E você acredita que tem briga na natureza, tem combate? Porque quando uma planta tá muito infestada de coxonilha ou de pulgão, e que as joaninhas percebem e começam a chegar perto pra combater as coxonilhas e os pulgões, você acredita que as formigas protegem elas? Elas fazem, elas se juntam e formam que nem uma casinha assim, em volta das coxonilhas e dos pulgões, pra as joaninhas não atacarem. Não são terríveis? Porque elas querem o docinho do cocô delas. Vê se tem cabimento. Por isso que elas andam ali de amiguinhas. A formiga, ela leva, inclusive, a coxonilha pra outros vasos, e aí começa a espalhar tragas nas tuas plantas. Agora eu vou te explicar o que eu faço, que é muito simples, é prático, mas realmente dá certo. Pra espantar, pra você não deixar elas se aproximarem, evitar o máximo possível, primeiro, pras formigas cortadeiras, você deixa sempre, você faz sempre uma boa adubação nas tuas plantas. Não esquece de adubar, porque planta que o vaso fica ali jogado, que você não aduba nunca. E que você vai só regando de vez em quando. Normalmente acontece muito isso em vaso externo, que você deixa no quintal, às vezes no fundo do quintal você acaba esquecendo. Acontece muito de você não adubar, e conforme vai chovendo, ou você vai regando, a terra vai ficando compactada. Então, pra isso você, formiga cortadeira, tá? Você aduba sempre, não esquece da adubação. E sempre mistura, quando você for preparar o substrato, areia de construção, perlita, pra deixar uma terra mais airada, mais fofinha. Nisso, você já vai fazer um combate natural pras formigas cortadeiras, tá? Agora, pros dois grupos de formiga, tanto a cortadeira, como essa formiga doceira, pra gente espantar elas, eu costumo fazer um chá, que é com alho, dente de alho, o dente de alho mesmo, você pega dois dentes de alho e um pedaço de pimenta. Não importa a pimenta, biquinho, dedo de moça, tabasco, não importa. Só um pedacinho. Ferve isso com um litro de água, deixa esfriar e borrifa nas tuas plantas. As plantas que ficam do lado de fora, que podem tomar chuva, se choveu, você sabe que lavou, você tem que espirrar de novo. Enquanto não chover, você pode fazer isso a cada 15 dias, tá bom? E dentro de casa também, a cada 15 dias, você pode tá borrifando. Isso espanta, porque as formigas, a comunicação das formigas é pelo olfato, é pelo cheiro. Por isso que tem alguns vídeos no YouTube ensinam que a canela afasta a formiga. Mas ela não afasta, você pode fazer, tá lá um monte de formiga, você faz um círculo de canela em volta, você vai ver que durante um tempo, alguns minutos, a formiga não vai na canela. Depois, a formiga ignora a canela e passa por cima. Então, não é uma coisa que resolva pras formigas, tá bom? E o que que acontece? Esse spray com alho, com a pimenta, o cheiro fica nas plantas e as formigas elas não querem, então elas evitam, elas não vão chegar na tua planta. Agora, quando você já está com o vaso cheio de formiga, principalmente se tem formiga dentro do vaso que elas estão fazendo ninho, que nem foi o caso dessa minha jabuticabeira, o que que acontece? Aí sim, aí você vai pegar uma colher de sopa, vem cá comigo que eu vou fazer, pra passar nesse vaso. Olha aqui, olha, você vai pegar só um litro de água e uma colher de sopa de água sanitária. Pra cada um litro, você vai colocar uma colher de sopa de água sanitária. E aí você vai fazer o quê? Se por um acaso for um vasinho desses pequenos, vasinho assim, de mão, tipo esse daqui, sabe? Assim, vasinho pequenininho, você... Eu não vou fazer nesse porque esse não tá com formiga, mas você... Por exemplo, se for um vasinho pequeno, que nem esse, ou esses vasinhos assim, de mão que a gente tem, você pode fazer essa mistura num balde, numa bacia e mergulhar. Eu não vou mergulhar isso daqui porque não tá com formiga, não tem necessidade. Mas você mergulha ele inteiro, até a água tá aqui em cima mesmo da terra. E deixa uns 30 minutos. Passou isso, você tira, deixa escorrer bem e volta ele pro lugar. As formigas que estavam aqui dentro, inclusive, se for por causa de coxonilha de raiz, você já matou elas. Não precisa se preocupar. Agora, se você tiver, observa, porque se você tiver coxonilhas na planta ou pulgão, aí você tem que fazer um outro tratamento pra matar as coxonilhas e os pulgões. Porque senão, o que que acontece? Se você deixar, as formigas vão voltar novamente, porque elas vão querer comer o cocô da coxonilha e do pulgão, não é verdade? Agora, pra um vaso grande, como o da Jabu de Cabelo, se você tem vasos que são grandes, que são pesados, ou que é muito largo e você não tem aonde encaixar pra fazer essa mergulha, eu vou fazer isso agora no meu vaso e você vem aqui comigo ver como é que é. Aqui é o viveiro, aonde eu tenho rolinha, tenho sabiá laranjeira, paririnho, todas as resgatadas que estavam machucadinhas, alguma coisa assim. E o que que acontece? Eu tenho essa árvorezinha e eu vou colocar, porque por causa do albiche, da comidinha dos passarinhos, ela foi atacada por formigas. Agora, de noite, não dá pra ver tão bem, mas de dia você percebe bem o jeito delas. E olha, a mistura que eu fiz com água e água sanitária, ó, nos vasos grandes, é isso daqui que você vai fazer, ó. Você vai jogar nela, bem próximo das raízes. E deixa, viu? Não precisa lavar, não precisa colocar água, por medo da candida. Essa candida, ela tá bem diluída. É uma concentração que as plantas aguentam, que a raiz da planta aguenta. Então, você não precisa se preocupar que a planta não vai morrer, tá bom? Você pode acompanhar lá no Instagram, depois eu vou continuar mostrando ela pra provar pra vocês que ela não morre. eu faço isso com rosa do deserto, já fiz isso com outras plantas, porque ela mata essa solução, ela não só mata as formigas, como ela mata coxanilha de raiz também. Então, se você tiver com formigas no vaso, dentro do vaso, dá uma olhadinha, porque às vezes você tá com coxanilha de raiz. Fazendo isso, você já mata tudo e já resolve o problema. E pra você não perder a mão dessas formigas, eu vou deixar aqui o meu último vídeo sobre pragas, como você elimina elas. Lembra que eu falei? Você tem que saber como eliminar as coxanilhas e os pulgões pra também não ter mais um problema que são as formigas? Então, já fica aqui comigo e segue pro outro vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo! E na rosa do deserto e aqui na pontinha é claro que não tô em velho tem alguma gente que tá achando um beijo e aqui na rosa do deserto